Olha, a Louise Rey dizia e cansou de dizer várias vezes, em vários livros diferentes, em várias palestras diferentes, que nós não estamos aqui nessa existência para salvar os outros. Isso te soa egoísta? Se sim, esse vídeo aqui foi feito especialmente para você. Gente, eu decidi gravar esse vídeo aqui porque, recentemente, eu escondi uma caixinha lá no direct, no direct, não, perdão, lá nos stories, no Instagram, em que a pessoa estava dizendo que ela estava inconformada com o comportamento do pai, do irmão, enfim, que eles não acreditavam nesses tipos de terapias. Ela estava sofrendo por ver que as outras pessoas não estavam avançando nos seus processos. O resumo é esse. E aí, eu respondi para ela dizendo que nós não viemos a essa existência para salvar os outros, que nós estamos aqui nessa existência para percorrer o nosso caminho, para transformar a nossa própria vida. E aí, claro, quando a gente responde uma caixinha no Instagram, se você que tem Instagram, costuma fazer isso, você sabe, talvez você não saiba, a gente tem pouquíssimos segundos, é muito rápido para responder uma pergunta. E aí, é claro, que quem conhece a Luizinha em profundidade, quem já me acompanha há algum tempo, quem se conecta, né, quem tem afinidade com a minha energia, se conecta comigo, entendeu completamente o que eu quis dizer aí. Mas a gente teve ali uns 5%, talvez um pouco menos, uns 3% de pessoas que começaram a comentar dizendo Nossa, mas eu fiquei muito decepcionada, isso é egoísta, como assim? Você está dizendo que a gente não tem que ajudar os outros? Você tem que dizer que a gente não tem que ter compaixão pelos outros? E aí, rolou até uma discussão entre seguidores. Num desses, porque depois a gente postou como conteúdo ali no Instagram, né, então as pessoas podiam comentar. E aí, teve até uma discussão, discussão mesmo, uma briga entre seguidores. Então, isso me fez, isso deu o suficiente para me gerar a vontade de gravar um vídeo para aprofundar um pouquinho nesse tema. Então, vamos lá, gente. Olha, a Luizinha, a criadora desse método aqui que eu represento no Brasil, foi uma das pioneiras a falar sobre empatia, sobre compaixão, sobre o poder do perdão, sobre compreender que as outras pessoas estão sempre fazendo o melhor que elas podem. Ela é a pessoa, na minha opinião, que fala de uma forma profunda e linda sobre o amor, sobre o amor incondicional. Ela sempre disse, né, que nós estamos aqui nessa existência para expandir a nossa capacidade de amar. E, claro, expandir a nossa capacidade de amar a gente mesmo, em primeiro lugar, porque só aí a gente consegue expandir a nossa capacidade de ter um amor saudável pelos outros. A Luizinha Rey fez inúmeros programas de ajuda. Ela começou, na verdade, toda a carreira dela recebendo aidéticos na casa dela, pessoas que estavam ali, sabe, para morrer e vivendo aquela angústia na década de 80, em que receber um diagnóstico de AIDS significava, naquela época, né, que você ia morrer dali há pouco tempo. E ela fazia, ela fez, né, um trabalho gratuito por anos. E tanto que esse grupo de aidéticos cresceu tanto que ela precisou se mudar da sala da casa dela para um auditório grande, né, ela não tinha hate foundation, ela era incansável nessa questão do dar as mãos, estender a mão e ajudar o máximo que ela podia. Eu estou dizendo isso porque teve um dos comentários em que uma pessoa disse assim, ah, eu não conheço bem a Luizinha Rey, mas com certeza ela devia ser uma pessoa muito egoísta se ela dizia isso. Então, gente, deixa eu esclarecer aqui uma coisa para vocês. Não tem nada, quando a gente fala isso, isso não tem absolutamente nada a ver com não ajudar o outro, com não estender a mão ao outro, com não fazer uma caridade, com não dar um conselho, com não dar um colo. Pelo amor de Deus, gente, é lógico, é óbvio que não tem nada a ver com isso. Isso é uma das coisas que, inclusive, a gente mais faz, né, o que a gente mais faz com conteúdo gratuito, a gente produz, eu estou falando a gente, que sou eu e minha equipe, né, a gente produz um conteúdo gratuito, incansavelmente, em várias redes sociais diferentes, fazemos aulas gratuitas, eu faço vários atendimentos individuais gratuitos, para ajudar mesmo, né, a várias pessoas que não têm condição de fazer um curso pago, de fazer algo pago. Então, assim, gente, a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui para vocês é que jamais, jamais, alguém que representa a ideia da Louise Hay, que trabalha com a metodologia da Louise Hay, vai dizer que nós não viemos a essa existência para ajudar o outro, porque isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Claro, nós temos os cursos oficiais, que são o nosso trabalho, que são cobrados, mas todos nós fazemos um monte de coisa gratuita, porque levamos no nosso coração essa missão em comum de expandir esses ensinamentos que transformaram completamente a nossa vida, que vem transformando a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas, todos os dias, há mais de 30 anos, no mundo inteiro, em 73 países, para ser bem exata. O que a Louise Hay queria dizer, quando ela dizia que nós não viemos a essa existência para salvar o outro, é que nós não podemos fazer o trabalho pelo outro. A pessoa precisa querer ser ajudada, a pessoa precisa estar disposta a olhar para dentro, a olhar para as próprias questões, a fazer as mudanças que precisam ser feitas, as mudanças de pensamento, as mudanças de padrões, as mudanças de hábito. É nesse sentido que ela queria dizer que a gente não pode ir lá e fazer o trabalho pelo outro, a pessoa precisa querer, e a frustração dessa pessoa que me escreveu, que eu gravei esse vídeo, era justamente essa, ah, eles não acreditam nessas coisas, eles não querem saber, né? Então, gente, tem um vídeo maravilhoso da Louise Hay, inclusive tem aqui no meu canal do YouTube, eu vou pedir para a equipe deixar aqui ele fixado para vocês, é uma palestra da Louise Hay sobre como os nossos pensamentos criam doença no nosso corpo. E ela fala nessa palestra que ela aprendeu, naquela época, uma palestra que ela fez super antiga, pela época que ela ainda fazia atendimento individual, né? Coisa que ela parou de fazer há décadas, né? Muito antes dela deixar esse planeta. E ela dizia, assim, que algumas pessoas pagavam, tinham resultados tão incríveis com a Louise Hay, que pagavam sessões com a Louise Hay para outras pessoas irem. Então, comprava uma sessão com a Louise Hay e dava de presente para um filho, para uma mãe, para um amigo, e ela brinca na hora, tô aqui, ó, tô te dando a Louise Hay de presente, vai lá e aproveita que você precisa mudar. Você precisa curar isso aí, você precisa mudar esse seu jeito, você precisa mudar a sua vida. E ela diz, eu quero que vocês confiram com seus próprios olhos, né? Ela dizendo isso, por isso que eu vou, que eu tô pedindo para eles deixarem, né? Para a minha equipe deixar aqui o vídeo desse vídeo para facilitar. Ela diz, todas essas pessoas que vieram até mim, porque um outro pagou, porque um outro insistiu muito, porque um outro quase que exigiu, se tornaram um desastre. Muitas delas não estavam abertas ali para a sessão, muitas não faziam os exercícios que eu pedia para serem feitos, então eu não tive nenhum caso em que a pessoa, de fato, conseguiu fazer uma mudança, porque a pessoa não queria, ela não estava pronta. E às vezes eu não queria, porque a pessoa conscientemente quer continuar na dor. Não, porque a pessoa talvez não estivesse pronta. É claro que, e é nesse sentido, gente, é nesse sentido que eu digo. Então, muitas vezes, quando eu fiz atendimento individual, eu me deparei com situações assim. Então, alguém chegava até mim e falava assim, ai, minha vizinha precisa tanto, minha prima precisa tanto do seu trabalho. Nossa, eu tenho vontade de comprar um pacote de 10 sessões com você e dar de presente para ela que vai mudar a vida dela. Eu dizia a mesma coisa, não faça isso, não vou aceitar. Não faça isso, porque a pessoa precisa querer. O que a gente faz, então? Eu já respondi essa pergunta várias vezes, quem me acompanha faz tempo já deve ter me ouvido falar isso várias e várias vezes. Quem não me acompanha há tanto tempo, talvez vai ouvir a primeira vez. Muitas mulheres me perguntam, ai, o que eu faço para o meu marido mudar? E aí, o que eu digo para todas essas pessoas, que eu já cansei de ver isso acontecer, é, seja o exemplo primeiro. E se empenhe no seu processo primeiro. Coloca todas essas ideias, esses ensinamentos, coloca essa metodologia em prática. Porque se você colocar em prática, a sua vida vai ser transformada, não tem outro jeito. E aí, deixa com que o seu companheiro, com que o seu marido, olha para você e fale, puxa, mas você está mudando tanto. Você não é mais a mesma pessoa do que era há semanas atrás, há meses atrás. O que você está fazendo? Você está mais feliz, mais em paz, com menos medo, menos ansiedade, mais segura. E aí sim, você pode dizer, puxa, inclusive, esse sábado tem um curso, você quer vir comigo, mas a pessoa precisa se interessar. Ela precisa estar com o coração aberto. Se ela não está com o coração aberto, se ela não está energeticamente aberta àquilo, não vai adiantar você tentar salvá-la. Então, gente, é nesse sentido. E aí, algumas pessoas também comentaram assim, nesse vídeo. Ah, essa história de... A gente tem que amar a nós mesmos, ama o próximo como a si mesmo, né? E essa coisa, então, não existe, porque isso foi o que estava escrito na Bíblia. Gente, a Luiza, inclusive, tem um dos livros dela, que se chama Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, eu tenho o audiobook desse livro aqui no canal, que é o áudio Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, que é a leitura do livro, em que ela começa dizendo, a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo, mas a gente acaba se esquecendo desse a ti mesmo. Porque é como a ti mesmo. Aquela brincadeira que a gente sempre faz do avião, se você já andou de avião, então você sabe muito bem, né? Que quando a gente está aprendendo ali, naquele momento, sobre as questões emergenciais, alguma coisa emergencial acontecer, máscaras de oxigênio cairão sobre a gente. E aí, qual é a recomendação? Você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, pra depois você colocar a máscara de oxigênio em quem quer que esteja do seu lado, seja essa pessoa o seu filho. Mas você primeiro precisa respirar, pra depois você conseguir ajudar a outra pessoa. E esse é o sentido de quando a gente fala, ame você mesmo, você é a sua prioridade. Quando você tem um relacionamento de amor, carinho e respeito com você, é natural que você consiga construir com o outro, quem quer que seja esse outro, pra uma relação de amor, de carinho e de respeito, de uma forma saudável, não de uma forma possessiva, com ciúmes doentio, né? Qualquer tipo de relação que acaba sendo abusiva, qualquer tipo de relação que não seja saudável. Então, essa é uma das premissas da metodologia do Aloysio. Nós viemos a essa existência pra aprender a amar a gente, pra expandir a nossa consciência. É isso que a gente tá fazendo aqui, né? Então, todos os dias, eu olho pra mim e eu me pergunto, como posso te amar mais hoje do que ontem? Porque eu sei que se eu consigo expandir a minha capacidade de amar a mim mesma, eu estou conseguindo expandir a minha capacidade de amor incondicional pelo planeta, por todas as pessoas que estão em volta de mim. Porque começa de dentro pra fora e não o contrário. E isso nada tem a ver com egoísmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu vou pedir pra minha equipe deixar aqui pra ficar bem fácil pra vocês, em que eu falo justamente a diferença entre auto-amor e egoísmo e arrogância. Inclusive, eu já fui chamada na televisão, tem um programa de TV que eu vou pedir pra minha equipe deixar aqui também, tá cheio recheado de vídeos aqui hoje. Outros vídeos pra vocês se aprofundarem. E me convidaram pra falar justamente sobre isso. Qual a diferença entre auto-amor e egoísmo? Então, eu não vou entrar mais nisso aqui nesse vídeo, não vou me aprofundar, não vou explicar essa diferença, eu vou pedir que vocês assistam a entrevista que eu dei na televisão, a outro vídeo que eu fiz sobre isso. São coisas completamente diferentes. O auto-amor, ele é o oposto do egoísmo. O amor, ele é bondoso, generoso, solidário, cheio de compaixão. Cheio. Mas dentro dessa compaixão, a gente pode e deve, é o que eu faço desde que eu cheguei aqui nessa encartação, né? Passei muitos anos cuidando da minha família como um todo, depois precisei até trabalhar muito isso em psicoterapia, porque eu cuidava de todo mundo e não cuidava de mim. Cuidava de um pai doente, de uma mãe que precisava de suporte, que depois ficou doente também, de um irmão mais novo. E a gente acaba se perdendo completamente da gente mesma. Então, é óbvio que nós temos compaixão. É óbvio. Inclusive, quanto mais a gente trabalha esse amor incondicional, mais empáticos nós nos tornamos. É óbvio que a gente vai estender a mão. Mas a gente estende a mão. E a pessoa decide se ela quer pegar na mão ou se ela não quer. E se ela não quiser, não é o seu papel viver a história dela, viver o processo que ela precisa viver. Está todo mundo aqui nessa existência, vivendo exatamente aquilo que precisa viver para o próprio crescimento, para a própria evolução. Todo mundo. É isso que a gente está fazendo aqui. E você não pode viver as lições dos outros. Você pode ajudar, você pode aconselhar, você pode dar colo, você pode apoiar. Mas a pessoa precisa querer em primeiro lugar. E aí sim, se a pessoa quiser, puxa, eu quero. Que dicas que você tem para mim? Qual caminho que você tem percorrido que tem feito sentido para você? Eu quero mudar. Eu quero sair desse sofrimento. Puxa, aí é claro que você tem muito a fazer por essa pessoa. Lembrando que, ainda assim, quem vai precisar fazer o trabalho é a pessoa mesmo. Porque você não pode pensar dentro da cabeça dela. Você não pode mudar o padrão de pensamento dela. Você não pode mudar o quanto essa pessoa se ama ou se respeita por ela. Porque é ela que vai precisar. Voluntariamente. Escolher, através do livre-arbítrio dela, que é soberano, viver ou não viver esse processo. Então é isso, gente. Eu queria aprofundar um pouquinho nisso com vocês. Porque aconteceu uma polêmica, claro, com uma pequena minoria de pessoas que assistiram. Mas eu achei que valia a pena gravar um vídeo só para aprofundar sobre esse assunto. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma inquietude, alguma coisa que não ficou clara a respeito disso, coloca um comentário aqui para mim que eu faço questão de te responder com muito amor, carinho, respeito, compaixão e empatia. E se você quiser viver a experiência mais intensiva que a Louise Hay criou minimetricamente em vida, eu ainda tenho as últimas vagas para a última turma desse ano da formação do método da Louise Hay. Não importa se você gostaria de trabalhar com essa metodologia ou se você quer só, entre aspas, transformar a sua vida. Você vai chegar um nessa experiência e sair outro. E ainda por cima, se quiser, estará habilitado a trabalhar com dezenas de formatos de cursos prontos que são entregues na sua mão, prontos, com todos os materiais prontos. Em que você pode, já no dia seguinte, começar a trabalhar e ampliar a sua fonte de renda, ter uma nova fonte de renda. Ou você pode viver essa experiência para transformar a sua vida. Faça essa experiência aqui no Brasil, é só comigo. Eu faço duas vezes por ano. A próxima é só em agosto de 2023. Então, para a chance de viver um 2023 completamente diferente a partir de janeiro, está agora. Se ainda, eu não sei exatamente o momento em que esse vídeo vai ser publicado, que é a minha equipe que cuida disso, se ainda tiver alguma vaga disponível, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Se a gente esgotou já agora a turma de dezembro, vai ter aqui um link para a lista de espera e aí você pode entrar para a lista de espera para quando a gente abrir as vagas para agosto do ano que vem. Tá legal? Um beijo bem grande no seu coração. e até o próximo vídeo.